Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Santiago, no Chile, onde participa hoje da primeira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia. De lá, a repórter Priscila Machado tem mais informações sobre as atividades da presidenta. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda movimentada aqui em Santiago. Neste sábado, o primeiro encontro foi com o presidente do Chile, Sebastián Pineda. Ainda nesta manhã, ela deve se reunir com o presidente do México, Henrique Pena Neto. Pela tarde, os encontros são com a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, e também com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. Em seguida, a presidenta participa da abertura da primeira cúpula CELAC, União Europeia. E em seguida, de reunião fechada, entre os chefes de Estado, que compõem os dois grupos, de Santiago, no Chile, e Priscila Machado. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma ao Chile e com a abertura da primeira cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e União Europeia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. A CELAC. 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 A CIDADE NO BRASIL